Perfumei o corredor, perfumei o elevador Pra tirar de vez uma olhada A saudade me esquentou, consegui o ventilador Pro teu corpo não ficar suado Dessa onda de calor, eu até peguei uma dor Tô com o corpo todo bronzeado Seja do jeito que for, eu te juro meu amor Se quiser voltar, tá perdonado O meu pé é salvador, se o joelho retentou Pra ter nosso amor abençoado Nosso lar se enfeitou, a esperança germinou Ah, tem muita flor pra todo lado Pra curar a minha dor, procurei um bom doutor Me mando beijar teu beijo mais do lado Seja do jeito que for, eu te juro meu amor Se quiser voltar, tá perdonado Seja do jeito que for, eu te juro meu amor Seja do jeito que for, eu te juro meu amor Seja do jeito que for, eu te juro meu amor Seja do jeito que for, eu te juro meu amor Pra ver nosso amor abençoado Nosso lar se enfeitou A esperança germinou Fazer muita flor pra todo lado Pra curar a minha dor Procurei um bom doutor Me mando um beijado, eu vejo mais molhado Seja do jeito que for Eu te juro, meu amor Se quiser voltar pra Deus do lado Se voltar te botar perto Lirar outra boné Pra deixar teu dia mais gostoso Onde não precisar o que quiser E o pintinho de tua mulher Faz aquele jeito carinhoso Deixa pintar e crescer Só brincar e se esconder Da lhe chão eu fico mais Com coça e vá ficando Procurei um jantar, tu vai ver só Pode esperar Que a noite será maravilhosa Pode almoçar o que quiser E repetir de novo Faz aquele jeito carinhoso E vá ficando Procurei um jantar, tu vai ver só Pode esperar Procurei um jantar, tu vai ser maravilhosa Sim, sim, sim Dê-se uma mão Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado por coming.